Ari, para o Show Music Brasil, cantando e encantando Cabecinha no ombro de Roberta Miranda Quem vem de parceria, eu tô te esperando SHS Show Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa, todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa, toda para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora E não vai embora E não vai embora Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Show Music Brasil Cantando e encantando os corações, apaixonado Então vem aqui Encosta tua cabecinha aqui no meu ombro e chora Conta suas mágoas todinha para mim Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa, toda para mim E conta logo tua mágoa, toda para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa, toda para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque, ah, eu vivo tão sozinha Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim É o show music Brasil Onde a gente canta e encanta Os corações apaixonaram Muito obrigado a todos que puderem participar Música 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 Música